Olá, eu sou Marco Bruno, sou o desenvolvedor do projeto chamado MyDuckly e vou mostrar para vocês agora o primeiro mint que vai ter do projeto, que é o Galeo. O Galeo é o fundador, o criador, o founder do projeto. Vou mostrar ele aqui na tela e você já vai entender como ele funciona. Esse daqui ó, é o Galeo, beleza? O Galeo, basicamente, qual que é a funcionalidade dele? Se você conseguir mintar ele, você vai ter aí a vantagem de poder mintar antes de todo mundo, usando a Land, o pato e inclusive a pré-seal do Tolkien, beleza? Então, todas as mecânicas que estiver de mint no futuro ou agora, recentemente, você vai ter o privilégio de fazer antes os mints, o famoso OG, beleza? Além disso, dentro do jogo, nós temos o sistema de Land. Esse tema de Land que a gente tem, basicamente, você pode usar ele, né, o Galeo, para dar um boost na sua Land, beleza? O que é esse boost na sua Land? Mas você tem uma Land onde você cabe cinco patos lá, ou quatro patas. Quando você coloca o Galeo, ele não ocupa slot, mas ele pode aumentar dois slots. Então, uma Land que caberia cinco, vai ficar sete por causa do Galeo. Tem outras coisas, por exemplo, limpa cocô. Depois os patos e patas vão pôr cocô, você vai ter que ficar limpando manualmente. O Galeo vai limpar para você, se você tiver o Galeo que tem esse atributo. Pegar ovo automático, porque depois você vai ter que ficar clicando para pegar o ovo. O Galeo vai pegar para você automaticamente também, se você ele tiver esse atributo. Um Galeo vai ter atributos diferentes, e você pode mesclar esses atributos, beleza? Mesclar os Gales com atributos diferentes, mas com Gales com atributos iguais, você não pode colocar na mesma Land. Por exemplo, colocar um Galeo ali que vai aumentar dois slots na Land, outro Galeo que aumenta três, aí se você tem uma Land com cinco slots, você vai ficar lá com dez. Isso não pode, beleza? Mas você pode colocar um que aumenta o slot, um que pega ovo, um que pega cocô, mas vai ser difícil ter tantos Gales assim. Por quê? Porque o Galeo tem uma quantidade aqui de 500, né, de supply. É bem baixo mesmo, né? Então tem o sistema de lote que eu já vou explicar para vocês, como vocês compram e vendem. E eu acredito que vai demorar, porque o chat tá meio maluco para comprar, ó. Vou pedir para o chat te ajudar, e aí o chat fala, né, se realmente querem comprar ou não. Então, se puderem comentar aí enquanto eu explico, vai ser legal, galera. Então se vocês querem ou não, vocês comentam aí no chat para a galera entender. Agora a gente tem 101 pessoas na Live, a galera tá falando aí se quer ou não. E basicamente como funciona esse sistema de lote aqui que vocês estão vendo na tela. O sistema de lote funciona assim, ó. Quando você abrir o lote 1, que pode ser a qualquer momento, eu vou avisar no Discord, e aí vai passar alguns minutos e eu já vou abrir, beleza? Beleza? E não tem data mesmo. Vai tá aqui, aí você vai poder comprar. Quanto que você vai pagar? 16 matix por cada guio, beleza? Vai abrir 10 minutos, abriu 10 minutos, a lista tem 10 minutos para comprar. E pode acabar já os 500 já no primeiro lote, beleza? A diferença é que no primeiro lote é 1 por wallet, beleza? Wallet só que estiver na waitlist. Se você não tá na waitlist, você não consegue aumentar o guio, tá? Depois vem pro lote 1. Esse lote 1 aqui, como que ele funciona, né? É o gol de cima, só que o preço aumenta. E aí você reseta. Se você pegou no lote 0, você também pode pegar no lote 1, tá? E assim vai indo até o último lote, beleza? O último lote que tá aberto aqui pra teste, porque a galera já testou no testnet, eu vou mostrar pra vocês que já tá funcionando o mint, não ainda pra produção, tá? Só pra testnet, pra gente garantir que vai tudo funcionar na hora do lançamento. Tá aqui, ó. Você pode mintar sempre pro wallet, beleza? Então você pode mudar aqui e fazer o seu seu mint, beleza? Sem problema nenhum vai funcionar. E aí a galera já mintou, já testou ali, já tá funcionando legal, só que no último lote você paga 40. Então se sobrar até o último lote, a galera acha que não vai acontecer, a galera acha que vai bater no máximo até 1, né? E eu não sou tão confiante assim quantas pessoas, mas a galera tá nessa vibe. Aí o que que acontece, né? Você vai poder pagar, mas pegar muito pro wallet, só que você vai pagar muito mais caro do que quem pegou no lote zero, beleza? Mas aqui não tem limite. Mas sempre pela white list, pela hololist. Você não pode fazer sem ser pela hololist. Ah, não tem hololist, então você não vai conseguir mintar, tá bom? Porque isso é importante, é pra quem tá dentro do projeto e acreditando nele de verdade. Show? Acho que não tem mais nada pra falar. Esse daí é o gay mesmo. Espero que vocês tenham gostado do gay. Valeu aí, brigadão por mais um vídeo. Lembra, não investe o que você não tem, não compra o que você não pode, beleza? Não usa o dinheiro que não é pra ping, o dinheiro que você não vai usar pra nada, se você é menor de idade e não entra no projeto, as coisas básicas aí. Legal? Isso é um jogo, possivelmente você vai perder, é mais fácil perder do que ganhar, então você tem que entender o risco, beleza? Se você for entrar, vai ter várias variantes ali que vai te prejudicar ou te ajudar. Depende muito da sua sorte e das suas estratégias dentro do jogo, beleza? Então, não entre, você não sabe o que você tá fazendo. É muito, muito importante. Fechou? Valeu, brigadão por mais esse vídeo aí. Tamo junto, galera. Falou!